E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Estamos de volta aí. Fizemos um vídeo onde descobrimos esse cara aqui, né? O Capitão Britânia e o Capitão América São Wilson, né? Muito legal os dois personagens. Vamos aí em busca dos próximos, beleza? Vamos lá. Antes aqui, vamos tentar pegar esse tijolo amarelinho, né? Ou liberar o Stan Lee aqui, vamos ver. Cara, mas tem que ver o que tem que fazer aqui, deixa eu ver. Somente personagens com armas ou habilidades explosivas, como ele e ele, pode destruir objetos de Lego prateados. Então, peraí, vamos mudar o nosso Capitão Britânia, né? Vamos pegar, deixa eu ver se é ele. Vamos pegar aqui o Homem de Ferro, vamos ver. Aqui, vamos destruir o negócio aí, será que tem que destruir já a arregação já? Vamos ver, quebrei um, ah tá. Acho que é isso, né? Vamos quebrando. Aqui também, espera que dá, dá. Por favor, que estão ali. Ah, eu estou ali que está aqui mesmo, tem que liberar ele. Peraí, opa. Isso. Ah, estava bloqueada a passagem dele, né? Vamos lá. Show de bola. Dá um presentinho para a gente, então. Isso me dá a coroa de rei das participações especiais. Cabeçudo. Vamos lá, vamos atrai... Opa, tijolinho, beleza. Tem mais um tijolo aqui, eu acho, cadê? Aqui, agora deixa eu descobrir o que tem que fazer, né? Vamos entrar lá, sabe que dá para entrar por aqui mesmo? Ah, tem que alguém puxar, sabe que o Capitão América é assim? Não, velho. Esse Capitão América puxa, não, não puxa. Esse negócio que está urso, deixa eu buscar outro cara aqui. Ah, não, ele faz. Pronto, vai, força. O cara é versátil, legal. Vamos com o Homem de Ferragão, só que a Bota inclui aqui, tá? Quebra tudo aí. Pronto. E agora? Aí, tijolinho, amarelo. Beleza. Deixa eu ver onde que a gente vai agora. Vamos para cá. Aí tem alguma coisa para fazer? Vamos lá. Mais um personagem, vamos lá. Vamos lá, vamos aceitar, né? Primeiro, precisamos apagar os incêndios. Talvezmente, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Deixa eu ver, né? Onde que está aqui. Não, regação, lá na frente. Para cá, tem um incêndio aqui, mas eu acho que vai ter esse Sankar específico. Deixa eu ver. Quem que eu pego aqui? Acho que eu vou pegar o... Esse aqui, Loki. Vamos pegar o Loki. Loki apaga mais fácil, eu acho, né? Vamos ver se dá certo. Vai, Loki. Vai, vai, vai. Ih, moleque. Eita, congelei o... Capitão América. Sai da frente aí, filho. Pronto, aqui já era. Ele coloca no voo, né, cara? Demora pra caramba. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Vou botar esse fogo lá na frente. Tem um pra frente, mas eu vou pra direita aqui, ó. O fogaréu aqui vai acontecer agora. Vamos lá, vamos tacar água aí, vamos gelo, né? Vamos jogar gelo. Pronto, mais um. Beleza, falta só mais um lá na frente. Vamos lá. Galera, já deixa o seu like aí, tá? Você que é inscrito no canal. Você que não é inscrito aí, seja bem-vindo e continue com a gente aí, beleza? Deixa o seu comentário também. Curta a fanpage, galera. Lá eu tô postando também os vídeos, né? Os links pra você chegar no vídeo, né? Que o YouTube não está notificando vocês aí. Então tá bem baixo aí as visualizações do canal. Vamos voltar pra cá. Onde que a gente tem que vir aqui? Pera aí. Opa, tô perdido agora. Não mostrou legal no mapa com você aqui na frente, vamos ver. Galera, vamos bater uma meta de like aí. Vamos fazer, vamos dar pelo menos uns 20 likes aí nesse vídeo, beleza? Nos próximos também pra mim tentar crescer, galera. Vocês ajudar eu a crescer também, beleza? Qualquer crítica também aí que vocês colocarem, eu vou aceitar, você é bem-vinda. Lógico que críticas aí, né? Que sejam construtíveis, né? Não denegrino aí o meu canal ou eu, né? Ok? Acho que a gente tem que voltar lá do outro lado. Vamos pegar o cara que voa aqui? Vambora. Acho que é lá onde a gente começou, cadê? Aqui, ó. Vamos ver se o Loki vem rapidão. Cadê o Loki? Nossa, o Loki ficou lá na frente, mano. Ah, vamos parar com ele mesmo, velho. Vai lá. Opa, isso. Mais um. Pronto. Qual dos dois a gente vai liberar, será, hein? Coxa humana? Você está por trás disso? Mas, por quê? Você não vê, caveira flamejante. Você sempre teve o poder de começar incêndios, mas para assumir a chama de fato, você precisa saber como apagá-los. Quê? Que tipo de lição estúpida é? Certo, você me pegou. Eu só queria um pouco de atenção. Um velho super-herói não pode começar um incêndio para chamar a atenção? É tão errado. Isso. Desculpa te colocar no meio disso. Obrigado por me ajudar a esclarecer a... Caveira flamejante. Legal, cara. Vamos comprar ele também. O primeiro personagem desse vídeo. Deixa eu ver quem que eu vou trocar aqui. Vamos trocar o Loki, né? Olha o valorzinho da criança. 250 mil também, caramba. Caveira flamejante. Que show, velho. Pera aí. Olha ele. Nossa, ele não voou, cara. Esqueci. Vamos lá. Vamos tirar a thumbnail, né? Depois a gente mostra o que ele faz. Listo. Pra cá. Deixa aqui que fica legal. Deixa eu ver. É, aqui vai ficar meio... Muito claro, né? Deixa eu ver do lado de lá. Ou pra cá, pera aí. Aqui em cima e perto do lado. Vamos ver se fica legal, né? Aqui. É, ficou... Até que mais ou menos, né? Aqui também. Vamos ver se fica chique. Sobe. Aqui ficou bom, lá. Legal. O cara é da hora, velho. Cabeça de... Cabeça quente. O que ele faz, será, hein? Deixa eu dar uma cacetada aqui no chão. Ah, ele solta... Solta um caveiro aqui, um de fogo, não sei. Legal. Show, cara. Tentar quebrar ali, vamos ver. Não, aqui não quebra. Ah, quebra. Que da hora, mano. O que ele faz com a bolinha? Nossa, cara. Solta um fogo... Velenoso, hein? Entendeu? Vai da frente aí, ô... Seu Zé. Legal, cara. O que mais você faz? É, dá um socão com fogo. Então, beleza. Então, a gente só faz isso. Vamos buscar outro personagem, então. Deixa eu ver pra onde a gente vai. Pra cá ainda tem dois, parece? Um ali é um veículo, lá em cima, né? O que tem aqui dentro? Vamos entrar aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui dentro. Que tem, sim. Será que tem um personagem aqui, mano? Deixa eu ver o que é pra fazer aqui. Hum, tem que pisar. Ah, tem que soltar uma flecha ali? Será que é obrigatório? Pegar um... Gavião Arqueiro. Tem uns caras pra baixo também. Deixa eu ver um cara diferente aqui. Hum... Lobo branco. Tem alguém que tem a flecha aqui, executor. O que o Lobo branco que faz? Será que ele tem alguma coisa diferente? Não, não tem nada. Só uma arma, né? Mas ele não é interessante agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, não tem... Tinha um cara com flecha também aqui, mas eu não lembro quem que é. Vamos pegar aqui o gavião mesmo, que é o mais conhecido, né? É mais fácil da gente usar. Cadê aqui? Nossa, tá uma flecha lá em cima. Engraçado que ele não alcança, né? Vamos pular aqui, então. Ó, cego. Isso. Aí é pra cá que tem que soltar a flecha, né? Aqui. Vai ter que subir lá, então. Vambora. E aí, caramba. Nossa. Pode errar, né? Pops. Vamos, filho. Vamos, vamos, filho. Vamos. E aí, caramba. Vai ser pra cá, né, velho? Aí. Aqui. Aí. E agora? Vai, vai, vai. O que tem que fazer? O negócio desceu. Ah, tem que pisar ali, ó. Pula, é pra baixo aí, filho. E agora? Nossa, tem que subir rápido. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí, já foi isso, foi isso. Aí. Vai, 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 corre. Sobe. Vai, vai, vai. Deu certo? Nossa, não deu certo. Será que se eu pisar aqui com... Nossa, que difícil, mano. Vai, 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 vai. Ah, reino novo. Nossa, que caramba. Sobe aí, filho. Podia ficar aí em cima ainda. Toca. Aê. Quase que não vai. Deixa eu passar pro outro. Ah, vai mesmo. Desce aí. Mais um personagem. Vamos ver qual que é, hein. Cascavel. Olha o nome desse personagem, cara. Dessa personagem, né. Vou pegar ela aqui. Vamos comprar ela. Vamos ver o valorzinho também. 60 mil. Não voa. Não vê ela de perto pra Tamineio. Lago reflexivo. Até que não é tão feio. Caramba, o povo tá passando aqui os coadjuvantes. Vamos lá na frente de novo. Deixa eu tirar a fotinho lá, né. Aqui. Vamos tirar pra cá, peraí. Pronto. Vamos ver. Toda delicada, né. Bonitinha, né. Feia, não. Delicadinha, da hora. Precisa ver o que ela tem de poder, né. Vamos ver. Aham. Bolinha. O que que faz com a bolinha? Nossa, só tem uma bomba ali, cara. Ó. Bomba meio trans... Nossa. Uma bomba meio transparente, né. Vamos ver. É transparente mesmo, da hora, cara. Aqui ela não voa. Só faz isso. Quadrada. Opa, ela falou alguma coisa aqui. Calma aí. Será que eu acerto a cabeça de fogo aqui, mano? Ó lá. Ó. Ficou longe, cara. Ó, ó. Ó. Bonita, da hora Então galera, é isso aí Vou ficando por aqui, então se você gostou Continua com a gente aí, beleza? Até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau